Oi gente, um dia triste para a música mundial. Morreu aos 83 anos a cantora e diva do pop Tina Turner. Considerada um dos maiores vocais do rock, a cantora morreu na Suíça, em sua casa, perto de Zurique. A informação foi confirmada por um de seus assessores. Tina Turner, a rainha do rock and roll, morreu em paz hoje, aos 83 anos, após uma longa doença, confirmou o porta-voz da cantora. Com ela, o mundo perde uma lenda da música e um modelo a ser seguido, declarou. Bom, muita gente no mundo inteiro lamentou a morte dessa grande diva da nossa música. Aproveita, manda sua mensagem, curte, comenta, compartilha. Apesar da causa da morte não ter sido revelada, desde 2016, a rainha vinha sofrendo com câncer no intestino e, em 2017, sofreu um AVC. Manda sua mensagem, Bloco Social.